Esperando na janela Valeu Bahia! Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir cheiro Daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desde que o sujeito não pode aguentar É, esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela Sei se vou me segurar Aguenta coração, velho Tá no péinho de nada Você Lembro do seu caminhar Querendo sentir cheiro Que ela tem o tempo todo E esse aperto no fundo do peito Ah, esse aperto Por isso vou Falar do meu amor Por isso eu vou Por isso eu vou na casa dela Mais uma vez Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor Falar do meu amor Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Valeu, Bahia Valeu, Bahia Obrigado, gente Viva o forró E eu vou na casa dela Sim, vai Eu vou na casa da sala do do meu amor A CIDADE NO BRASIL